Vai! Grava! Filma eu! Uuuuh! Tá filmado! Pode ser! Você olha como foi a casca! Vá chula pra você. Ou você vai parar de fazer um monte de rote aqui no prato. Vá chula pra nós! Vá chula pra você! Vá chula pra vocês! Por que você vai voltar de novo? Vou pulir um monte de rote aqui no prato! É assim, rapaz! Me deu, Felicito! Me deu! Me deu, Felicito! Me deu, Felicito! Me deu, Felicito! Me deu, Felicito! Cruza! Me deu, Felicito! Tem que virar em cima! Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Aí, filma o descalador! Ó! Não, não! Escadeirinho, escadeirinho, escadeirinho! Bota, bota! É o treinamento pra bota! É o treinamento pra bota! Caralho! Caralho! Aí, filma como é que a bota desce! Aqui o mexico já tá subindo já! Aí, filma, filma! Matan! 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 A bota tem, guerreiro! Aí, Matan! Filma, filma! Filma, o treinamento é morto! Vai, vai, vai! Legal! Olha lá! Olha como a Bob desce! A Bob tem guerreiro, a Bob é guerreiro! Homem de medo, o que você faz? Eu faço a coisa aqui, assustos sapanais! Vou lamento! Entra! Só o meio, eu quero o meio, vinte e cinco! Olha cada gente! Esse masto tá coçando pra caralho! Caralho! Aqui, toma Jonathan! E eu, fodidão! Com a perna amassada, assim, já tá voltando! Botou a camiseta pra baixo, cara! Filmou a camiseta pra baixo, sabia? Não, não é assim! Da onde mostrou a bunda nesse vídeo! Mam! Agora, vamos nós! Agora estão te rindos! O que temos de ir? Alguém! Vamos nós se transformar! Obrigado.